Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus tem fé, novas forças há, e quem nele espera, sempre vencerá, 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 por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus tem fé, novas forças há, e quem nele espera, sempre vencerá, 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 Deus, nessa manhã com Deus. Que nesse momento, a partir desse instante, tudo que aqui pensarmos, falarmos ou agirmos seja única e exclusivamente para prestarmos um culto de adoração ao amor a Deus e receber de Deus a sua palavra nessa manhã, segundo aquilo que o Senhor tem proposto já no seu coração e no coração de alguém que está ministrando a palavra de Deus para nós. Quero te dizer que o pastor Manuel está orando conosco pela abertura dos trabalhos e a seguir eu já peço para as irmãs, tomem posição para dar continuidade aos trabalhos dessa manhã. O movimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Oramos de mão do Senhor, nosso Deus. Senhor, vai. O movimento a todos com a paz do Senhor.